Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai começar aí, quer dizer, a gente já começou a entrar no hype do Halloween. O Lion, ele fez um vídeo falando tudo sobre o Halloween, o que a gente pode esperar desse novo evento que deve estar chegando agora no próximo mês, talvez na primeira ou na segunda semana do mês de outubro. Então se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima. Mas, nesse vídeo aqui a gente também vai falar sobre o evento de Halloween. Eu vou dar um pouco da minha opinião, o que eu espero dele. E eu vou mostrar duas skins novas da D.Va e também do Junkrat, que estão sensacionais e que eu acho que a Blizzard deveria colocar no evento de Halloween pra gente ter aí na nossa coleção. Pra você que não sabe, ontem aqui na Central a gente postou um vídeo que é tipo um curta, um trailer sobre um ataque que acontece em Volskaya, que foi um anúncio do Heroes of the Storm que eles vão colocar no jogo o Junkrat e também a Ana. Além de que eles estão criando um novo mapa lá pro Heroes of the Storm, que é um MOBA da Blizzard gratuito, aliás, se você quiser baixar é só ir na Battle.net no PC e baixar o Heroes gratuitamente e jogar tranquilamente com seus amigos. E geralmente eles fazem promoções como o Onigenji pra você pegar skins e também a D.Va policial. Então eles vão implementar lá também um novo mapa de Indústrias Volskaya. E com esse anúncio, com esse trailer, esse teaser, esse curta, como você quiser chamar, se você esperar até o final, você vai perceber que tem skins sensacionais chegando pro Heroes of the Storm. Eu sempre vejo pessoas comentando que a Blizzard acaba sempre fazendo skins mais legais pro Heroes of the Storm, pros Heroes do Overwatch, né? Lá no Heroes a gente tem o Lúcio, tem a D.Va, vai ter a Ana, o Junkrat, a gente tem a Tracer também. A gente sempre fala que eles fazem skins legais pra lá e não colocam aqui no jogo. Um bom exemplo é aquela skin da Tracer que tava de biquíni e tal, que eu achei que poderia vir pro evento de verão e acabou que a Tracer não recebeu nada, porque ano passado ela já tinha recebido duas skins, então esse ano eles preferiram não colocar uma skin pra Tracer. Então eu vou jogar na tela aqui pra vocês a skin da D.Va, que eles tão chamando de Destroyer, e o do Junkrat que ele tá um demônio. Começando pelo Junkrat, você pode perceber que ele tá com um design totalmente diferente. A arma dele tá muito legal nessa skin. Eu gosto muito da skin do Junkrat do ano passado, que é o Doutor Junkinstein. É uma das skins pra mim que é uma das mais legais do jogo. Porém, essa skin aqui pro evento de Halloween faz muito, mas muito sentido. E se eles tão fazendo pro Heroes, o que custa eles colocarem só no Overwatch? Eu sei que possivelmente, os desenvolvedores que fazem o Heroes e fazem o Overwatch são um pouco diferentes. Talvez quem faz as artes criativas do Heroes não seja quem faz as artes criativas do Overwatch. Eles devem se comunicar porque são os mesmos personagens, mas eu acho que é uma equipe totalmente diferente. Então por isso que as skins do Heroes às vezes não vêm para o Overwatch, mas seria muito legal. E passando pra minha preferida, que é a skin da D.Va, que ela tá aí totalmente diferente também, e eu achei sensacional. A D.Va é uma boa aposta agora pro evento de Halloween, porque ano passado ela não recebeu uma skin. Agora falando um pouco sobre o evento de Halloween, eu espero muito que ele venha com um novo modo de jogo. Apesar de meio que já imaginar que eles vão colocar aí de novo a vingança de Junkistai. Eles podem até criar essa contenda de novo em um novo mapa. Talvez não seja lá em Eichenwald, né, que eles pegaram a parte ali da ponte. Eles podem colocar em outro mapa, né. Agora qual mapa, eu não faço ideia, eu não tenho ideia de onde eles podem colocar isso. Mas eles podem criar alguma coisa diferente. Talvez possa ser no mapa de Rota 66, porque é dos Estados Unidos, né, onde é muito forte esse evento no ano. E em relação às skins, tem uma fanpage do McCree de Van Helsing, que eu acho simplesmente sensacional. Era uma skin que já deveria estar no jogo há muito tempo. A Blizzard devia pegar esse fanpage e criar alguma coisa em cima, porque é unânime. Eu não vi uma pessoa até hoje falar assim, ó, eu não gosto dessa skin. É muito difícil alguém falar isso. Bom, galera, comenta aqui embaixo o que você achou dessas novas skins. Se você gostaria que elas viessem para o jogo. E comenta então pra gente debater aí nos comentários juntos sobre o assunto. Lembrando que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos. A gente também tem várias redes sociais que estão na descrição do vídeo. Siga a gente lá pra não perder as novidades do canal. Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o Aite. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui! 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 Tchau, tchau.